E o dia hoje começou assim, gente, ó. Chuva, choveu bastante a noite, ó. E hoje ela voltou, ó. Chuva, bastante chuva mesmo. Maravilha. Delícia, não? Fala, meu povo. Tudo bem com vocês? Onde você estiver, que Deus te abençoe grandemente, com saúde, com paz. Se você tá fazendo aniversário hoje, um feliz aniversário. Deus te abençoe grandemente. E aí? Como tá o tempo aí na cidade de vocês? Na região onde que você mora. Aqui, ó, hoje, amanheceu chovendo. Graças a Deus, esse ano, gente, chuva não tem faltado. O velhinho tá lá cantando. Então, esse ano foi um ano muito bom de chuva. E choveu muito, muito, muito à noite. Vocês viram ontem à tarde, a gente encerrou o vídeo já com um pouquinho de chuva, né? Gente, choveu, choveu, choveu a noite toda. Foi chuva forte. E daqui, eu tô vendo lá embaixo, ó, o riozinho tá cheinho, cheinho. Mas é gostoso, né? Ontem o Fernando deu uma jantada boa lá na obra lá do quartinho, do galieiro. Mas, hoje, o dia vai ser meio que de descanso, né? Graças a Deus que Deus é maravilhoso. Ele dá tudo no tempo certo, no tempo dele. E hoje, o dia vai ser pra fazer umas comidas gostosas. Vou fazer um mais tarde. Eu ia fazer cedo, mas a gente perdeu a hora, gente. Olha, acho que Deus é tão maravilhoso com a gente, porque a gente levanta, em média, de quatro e meia, no máximo, cinco horas da manhã. E hoje, gente, nós perdemos a hora. Aliás, não perdemos a hora. Deus é tão maravilhoso que Ele deixou a gente dormindo. Por quê? Porque hoje não teve ônibus pro David ir pra escola. Então, acho que Deus falou assim, não vou nem acordar eles, porque hoje o ônibus não vai passar, tá chovendo. Então, eu vou deixar eles dormindo até um pouquinho mais tarde. Inclusive, o David ainda tá dormindo ainda. A gente acordou, era seis horas. Seis horas é a hora que... O ônibus passa aqui seis e dez, né? Então, foi a hora que a gente acordou. Falei assim, nossa, como Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Ele falou, vamos deixar esse povo dormir hoje, porque não vai ter ônibus mesmo. Vamos deixar ele dormir mais. Tá um pouquinho mais tarde. Que que foi, Lilo? É o seu Fernando. É o seu Fernando. Vem aqui, seu Fernando. Seu Fernando tá com a vontade de trabalhar, gente. Mas não vai dar. Hoje, não. Como assim? Não acredito. Não acredito. Deixa eu ir lá ver. Vamos lá ver, eu falar com o seu Fernando. Ele tá com a vontade de terminar o quartinho dele lá? Mas não vai, meu filho. Você fez... Não acredito que você fez massa. Eu fiz um... Eu fiz um carrinho e meio de massa. Não acredito que você fez isso, o quartinho, pra ficar mais claro. Tá pronta. Ô, menino. Vou sentar. Bom dia, meu bem. Bem, eu tô aqui. Tá vendo, gente? Eu tava aqui com a carrinho, olha, gente, ó. Eu ia buscar tijolo ali pra mim assentar. Porque lá dentro, lá dá pra trabalhar, né? É. Eu já fiz massa lá. Agora só foi esperar um pouquinho a chuva. Aí eu vou pegar outro. Coloco a líquida ali na frente. Vou carregando de pouquinho na carriola. Ele tá com a vontade de terminar aquele quartinho lá. Vai acabar, né? Pra partir pra outro, né? Mas tá chovendo, meu bem. Mas a chuva não pode. Eu falei pra ele, ó. Pra que as costinhas moeadas. Depois fica dodói. Aí vai dar trabalho, né? Não pode. Fica não, né, gente? É. Fica não, né? Mas quem eu tava falando, Deus, é tão bom que hoje vem a cor do dói. Pois é, você viu? Que coisa, né? Interessante. Eu tava ouvindo ali você falando. Como é, não é? E é realmente. A gente tava pensando, né? Falei assim, nossa, a gente nunca perde hora, né? Nunca, jamais. Não, então. E aí o celular nem tocou, né? Que não deixou tudo programado. O telefone também ficou... Ele, ele... É, foi Deus. Foi Deus. Falei assim, vamos deixar ele dormir mais um pouquinho. Pra descansar bem, né? É, então. Porque tá chovendo, não passou ônibus. Você viu lá o milhinho que não tá cheio? É, então. Ontem ela foi na reunião, ontem na escola. E tá tudo bem. A prova vai ser só amanhã, né? Então hoje não tem tanto problema. Não, quinta-feira. Ah, quinta-feira? É, quinta-feira. Vai começar as provas já do... Que agora é, as provas é... Aí depois tem feriado também, sexta. É, a prova é trimestral, né? A cada três meses, eles fazem uma avaliação. Então vai começar agora a avaliação desse... Desse segundo trimestre, né? Mas é só começa quinta-feira. Aí sexta é feriado. Então só volta semana que vem. Então tá assim, Deus é bom demais. Deus não faz as plantas safinhas. Então, isso aí tá lá na chuva, né? Que é uma benção, né? Mói as plantas. A horta tá uma beleza. Não precisa ficar molhando, porque ela sofre também com muito sol, né? Como a gente tirou a cobertura. Então agora pode chover em cima, tranquilo. Tá bonita a horta. Chuva no tempo certo. É. Eu acredito que vai vir uma frente fria também, né? É, tá falando que vem frente fria por aí, mas... Onde é que não importa a coisa? Deus é que sabe de todas as coisas. O que vier, vai vir. É que o que vier, é vontade de Deus. Amém. E quando o seu Fernando espera aqui, vou lá dar uma ajeitadinha na cozinha, depois... É, eu estou pensando em passar um pouquinho de chuva, mas que eu vou voltar pra lá. Será que tem um bloco? Eu vou voltar pra sentar lá. Aí na hora que eu... Hoje, agora não vai dar pra vir lá, né? Não, não pode ir. Só quando... Acabou que não escorrega tudo. Quando mais tarde estiar, eu vou lá mostrar pra vocês. Mas vocês já estão vendo aí, vão ficar só... Vamos deixar na expectativa agora pro final lá, pra vocês verem como que está. Ficando bom. Tá, que bom. Ih, mais tarde tem bolo de milho. Uau, então. Aí eu trabalho tendo umas horas e... Aí na tarde eu canto mais tarde. Que tarde tem bolo de milho. Então, gente... Então, deixa... Até daqui a pouco. Deixa eu ler lá, então. Até daqui a pouco. Gente, continue aí. Mas depois nós... Fala de novo. Mais tarde na fapeia mais. Até mais tarde. Ai, que beleza. É chuva, gente. Olha. Choveu, choveu, choveu legal. Mas tá chovendo, tá fazendo sol ao mesmo tempo. Mas hoje é assim, ó. Hoje o dia foi... Desde cedo chovendo, ó. Aí chove, ó. Ó o sol e a chuva. É até interessante, né, ó. Tá querendo fazer sol e tá querendo chover. Mas, ó. Tarde bem chuvosa. Quebrou o galho aqui, ó. Não tá aguentando o peso das folhas. Chuva, David. Chuva. Ai, quem tá aqui? Oi, pessoal. Tudo bem? Você tá bom, meu filho? Eu tô bom. Oi, você não foi pra escola, né? É. Por quê? Porque tá chovendo. E tá chovendo. Quando tá chovendo, o que que acontece? Faz uma maceu ali. Faz muito barro. Olha, mas dá pra entender isso, ó, gente? Ó. Ó, desse lado aqui tá fazendo sol. Ó, que legal. E vai dar arco-íris. Olha. Desse lado tá fazendo sol. E vai dar arco-íris. E desse lado tá fazendo chuva. Vai dar arco-íris. Oi, oi. É bom. Vai dar arco-íris na tarde. Interessante, né? Aqui, ó. Ó o sol lá, ó. Ó. Sol forte. Ó o sol. Tá forte. E por aqui é chovendo. É interessante, né? É chuva com sol. Casamento de quem? É sol e chuva. Casamento de viúva. Ó, mas lá em cima tá chovendo bastante, ó. Ó, tá branquinho lá naquele... Na serra. Muito legal. Passou. Interessante, né? Ó. Choveu e já tá fazendo sol de novo, né, David? Tá chovendo aqui não. É sério. Mas já vai ver chovendo de novo. É chuva de verão. Não tá chovendo não. Aqui tá secão. Ó, mas lá tá, ó. Lá tá... Olha que bizarro. Ali tá chovendo. Aqui não tá. Legal, né? Fala, meninas. O que vocês estão fazendo aqui? Hein? Olha quanta cocota. Olha quanta cocotita. Oi, meninas. Eita quanta cocô. Quanta cocazinha. Bonitinha. Vocês estão secando as peninhas aí? Hein? Gente, ó. Logo vamos... Logo teremos pêssego novamente. Que delícia. Olha como tá lindo isso aqui. Ó. Coisa linda. Olha isso aqui também. Vamos lá ver o seu Fernando. Seu Fernando tá ali na obra deles. No meio do barro. É, menino. Tá barro, hein? Ficado é isso que não é gai, viu? Ficado. Tá uma lameca aqui. Tá. Olha. A casinha do seu Fernando tá ficando boa. Agora tô indo com a última fiada. Hum, pra cima vai ser... Pra cima a gente vai fazer com... É um compensado emborrachado. Muito bom. Deixa eu ver daqui pra lá. Tá dessa altura aqui. E aqui ainda vai revestir. Tem que ficar focadinho. Uhum. Muito bom. Tá ficando bom. O negócio tá ficando é bom. Hoje tá no sol e na chuva. No sol e na chuva. Tem que ficar focadinho. Eu vou quando para... Quando tá... Quando assim para a chuvinha, eu venho... Aí eu vou lá e busco material. Vai faltar um pouquinho de tesouro. Aí eu vou usar aquela máscara de um pedacinho ali. Vai faltar só aquela paredinha lá. Eu tô fazendo... Aqui é só essas duas fiadas, né? Uhum. E depois pra cima eu vou colocar um madeirinho. Então não tem problema. Isso aí. É. É, sim. A construçãozinha é barata, né? É. Quando tá muito caro, né? Uhum. Não tá achando um monte de obra pra fazer. Por assim, podia fazer de cimento, poder ter em cima, mas... O... Não acha um monte de obra. Tô com pressa. E sem dinheiro. Tem que se virar nos 30. Sim. Tem muito tempo. Vai ficar bom. Depois de prontinho. Depois de prontinho, espessadinho... É, só pra guardar ferramenta mesmo, hein? É, só pra guardar ferramenta. Vai ficar escondidinho aqui atrás. Já está. Só pra chuva. Ela vem e ela vai. Tá bom. Aí faz chuva, daqui a pouco... Passa. Abre o sol. Mas daqui a pouco volta a chuva de novo. Se eu tô falando, tá lá embaixo. Ele tá trabalhando, né? Não tá... Não chove, né? Aquele cúmulo aqui mesmo. Então, ele tá trabalhando lá embaixo. Ele tá numa pressa de terminar aquilo lá, gente. Que você nem imagina. Mas aí hoje começou a chover. A gente até ia chamar uma pessoa aí pra ajudar ele, né? Tem um rapaz aí. O filho do seu bebê. Pode vir pra ajudar ele, né? Pra dar uma adiantada. Mas... Aí hoje a mãe saiu chovendo, então. Aí ele tá terminando de fazer um serviço lá. Aí depois ele vem pra adiantar. Pra ver se sai rapidinho. Aí termina. Porque... Ele não gosta. E de ficar muito tempo preso no serviço. Enquanto isso, ó. Eu vou fazer o bolinho pro café da tarde. Porque eu ia fazer de manhã. Mas como a gente perdeu a hora, né? Aí eu falei. Ah, já tá tarde. Aí eu vou... Decidi fazer pro café da tarde. Então, aqui é muito simples. A gente corta o meio. Ou tem gente que rala, né? Mas hoje, com a facilidade do liquidificador, né? Bem mais fácil de você cortar do que de você ralar. Então, a gente vai cortar esse meio daqui. Hoje em dia quase ninguém tem meio verde, mais gente. Nós temos aqui porque nós plantamos um pouquinho fora de época, viu? E aí, ainda não deu grande, não? Mas deu. Ainda dá pra gente matar à vontade. Então, o primeiro passo aqui, ó. É cortar milho. Um chama de bolo de milho. Outro chama de amonhaçada. Aí, eu quero tirar mais, assim, bastante. E guardar ele batidinho, congelado. A gente tem mais, durante o ano, né? Atenção. Ideias de vocês, né? Não é ideia. A gente corta o milho. Congela ele já batidinho. E depois, no dia, é só tirar e fazer o bolinho de milho. Bom, tanto o bolinho de milho frito é muito gostoso. Como o... A nossa panonha. Bom, vou terminar de cortar aqui. E já volto pra gente tá fazendo esse bolinho. Rapidinho. Eu vou cortar, vou bater no liquidificador e já volto pra gente temperar. Ó, agora a gente vai fazer o que? A gente vai bater esse milho aqui no liquidificador. O milho já tá um pouquinho puro, eu vou colocar um pouquinho de leite, ó. Só pra ajudar a bater. Então, não tem quantidade, é só pra ajudar a bater mesmo. Aí a gente bate isso aqui. Prontinho, ó. A gente já bateu aqui, bem batidinho, ó. Essa não pode ficar muito dor, hein, gente. Ó, tá vendo? Ela ficou assim, ó. Igual a massa de bolo mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? Agora aqui a gente vai acrescentar... Uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. Um pouco de churras. E vamos também pôr... Aí, ó. Um pouquinho de sal. E vamos misturar. Se você for pôr açúcar, você vai só trocar o sal pelo açúcar. Só isso que muda no bolo doce pro bolo pra pamonha assada. Mistura bem. Vamos provar o sal. Tô vendo? Tô vendo uma massinha maravilhosa. Já provei o sal. Já tá certinho aqui no sal. E agora a gente vai pôr na pra assar. Ó, nossa massinha tá pronta. Aqui temperadinha, ó. Na medida certa. Então, agora a gente vai colocar pra assar. Vou passar um pouquinho de óleo na minha assadeira aqui, ó. Meu forno já tá pré-aquecendo a cento e duzentos graus. Agora a gente vai pôr aqui. Isso aqui não vai fermento, gente. Eu não coloco fermento. Só mesmo a massinha. Olha que delícia. Agora a gente leva pro forno. Aqui já tá. Pré-aquecido. Cento e oitenta, duzentos graus. Por mais ou menos uns quarenta minutos, por aí. E assim que tiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. E agora vem o nosso toque final aqui. Eu vou pegar mussarela, ó. Pedacinhos de mussarela. Se você quiser, você pode pôr outro queijo também. Vai colocar assim, ele vai descer. Porque se você for colocar fatia, aí o queijo nem aparece direito. Então eu prefiro colocar... Assim, uns pedacinhos. Que você sente mesmo o gosto do queijo. Você pode pôr outro queijo. Você pode pôr o queijo minas curado. Você pode pôr o provolone. Que também fica uma delícia. Com o provolone. E aí é você que comanda a quantidade de queijo. Eu acho que tá bom. Aí um pedacinho. Aí a gente dá aquela batidinha assim, ó. Só porque eu vim descer. Fica maravilhoso. Só assim já tá bom demais, né? Mas eu vou pegar um pouquinho aqui da mussarela ralada. Ó, vou ralar aqui. Um pedacinho da mussarela. Pra gente jogar por cima. Queijo, acho que nunca é demais. Aí você joga um pouquinho da mussarela por cima, assim, ó. Pra ficar bem... Bem saborento mesmo, ó. Que delícia. Gente, eu não me canso de fazer esse bolo. Essa pamonha assada. Não me canso mesmo. Porque é muito bom. Prontinho. Agora a gente leva pro forno. Olha que delícia. Agora a gente leva pro forno. Aqui já tá. Pré-aquecido. 180, 200 graus. Por mais ou menos uns 40 minutos. Por aí. E assim que estiver pronto, eu volto. Pra mostrar pra vocês. Chegou a hora boa. Vamos tirar esse bolo aqui. Tá no topo. Olha isso. Eita, delícia, hein? Vamos por aqui. Olha isso aqui. Vamos lá. Olha! Olha isso aqui. Gente, ó. Ó. Hum! Bom demais, hein? Delícia! Vamos lá. Uau! Coxa gigante, David! Coxa gigante! Uau! Oi, dona Lu! Surpreendeu, hein? Isso deve estar bom, hein? Estou sentindo o cheiro daqui. Gente! Está igual aqueles lobos. Está chovendo o dia todo. Gente! E vem mais chuva lá. Nada melhor que encerrar o dia com uma pamonha assada. Nossa, Deus! Olha a cara dele! Olha a cara dele! Eita! É coxinha de frango? É! Que, David! Olha lá! O pessoal está falando, eu não sei o que comer aí, ó. Olha o pessoal! Pode comer, pode comer! Vê se está boa! Vê se está boa! Vê se está bom! Eu tirei um pedacinho lá, só para... Vê se está bom! Só para fazer uma graça para vocês! Você comece! Dá mais um para mim ter certeza. Hummm! Hummm! Não tenho certeza ainda não? Não achei nenhum defeito. E essa mão defeito aqui não acho perfeita? Ô gente, mas tá bom isso. Gente, vai que eu não bico aí. Tá bom deles? Posso provar aquela que tá vindo ali? Gente, tá vindo um temporal ali. Vamos lá logo o cafezinho. Porque daqui a pouco vai começar um baulhão de chuva. Eita coxinha boa, tá bom, Deipo? Que que cê acha? Que nota cê dá? De 1 a 10. Cê tá com fome não? A massa dela é muito... É bem molinho, que eu gostei. Não é aquela coxinha que parece que a massa é cimento. É cimento. Gente, bora tomar um... Vou pegar lá. Gente, servido né? Servido vocês primeiro. Vou servir vocês. Eu vou servir vocês. Eu vou servir um pouquinho vocês. Pra... Aqui. Aí, eu tô pegando com garfo aqui. Dá pra pegar? O frango tá bem... Eu vou servir eles lá, pô. Tão assistindo? Pô, eu tô assistindo. Eu vou levar até lá pra eles. Vou judiar hoje. Cê tá judiando. Eu vou judiar. Ó. É bom, hein gente? É bom demais da conta. Que que cês acham? Uma nota de 0 a 10 ou da 10? Oi. Para a média. Gente. Gente. Desculpa, viu? Desculpa. É... Tá muito bom. A coxinha da Natalina. Gente. A receita é muito boa. A coxinha é bem crocante. Bem saborenta. E aí? Gente, tá uma delícia. Gostoso. Muito bom. Olha o tamanho das coxinhas. É grandona. Gente. Mas nada se supera. É que o Dave não gosta. Mas ó. Bolinha fria. Não é bolha. É pamonha assada. É salgada. Se você fazer dois. No lugar do sal, você coloca o açúcar. Aí fica bolha de milho. Mas... Pamonha assada. Pamonha assada. Gente. Olha. Nada... Nada supera. E tem um... Um pedaço de queijo no meio. Sim. Mas eu acho que a... A nota vai ter que ficar um pouquinho... É... Uma massa de baixo é muito forte. Tem muita massa. Eu sei que é o catupiry ali. Mas... Olha o tanto de massa que tem aqui dentro. Come só o recheio. Mas como... A massa ela... Ela... Ela tipo... É muito... Ela é muito maciozinha. Vai... Vai aumentar um pouquinho. Hum... 8.5. Gente. Mas choveu hein. Tá chovendo desde ontem à noite. Verdade. Nunca imaginava que essa época fosse voltar a chover tanto assim. Choveu... Choveu... Começou ontem à tarde. Choveu à noite toda. E hoje ficou assim. Fazia chuva. Fazia sol. Fazia... Chovia um pouquinho e fazia um pouquinho de sol. Fazia um pouquinho de chuva e um pouquinho de sol. E até que ó... Foi. Começou bem a semana né. Passando chuva. A noite ela se movimentou muito rápido. Vai ser bom pra... O milho... Uhum. Dar uma enchida na espiga. Verdade. Né? Bom. Tem um melhor ver... Estrada né. Estrada que é um problema. Hum... A estrada... A estrada não temos estrada. Hoje não teve aula. Provavelmente amanhã não vai ter. Se não estiar à noite... Nem vou levantar a saída. Se não estir à noite... Passar... Aí umas doze horas sem chuva. Não vai. Não vai não. Ai... O ônibus vem. Mas do contrário. Vem não. Faz sol e o prefeito que não vem arrumar a estrada. Então... É. Nem cascagem ele coloca. Pois é. É perigoso. É. Fez muitos dias de sol. Mas tudo é da vontade de Deus né. Hum... A gente não sabe... Sabe... Hoje... Com essas coisas... Notícias que tá escutando aí... Da... Nas escolas... Ah... Sei lá. Hum... A gente fala... Ficar em casa aqui é tão bom. É tão gostoso ele ficar em casa com a gente. Quando vai pra lá... Faz um pedacinho pra lá... Vai embora. Então... Então... Ela gosta das costas. Tem vaca. Hahahaha... Olha ele. Hum... Não. O David estuda vendo as vaquinhas. Mas não ficou vendo não. Ele... As vaca fica lá atrás. Que a gente fica perto de um páscoe. Tá na quadra lá... Onde tá na reunião. As vaquinhas tá tudo em volta. Hum... Ah... Era... Era básico. Todo dia era a mesma coisa. Mas fala aí gente. Como é que tá o tempo aí? Eu vi... Eu vi um... Falando no jornal que no sul ia esfriar muito. Eu vi um comentário no vídeo anterior. Pessoal... Lá... Sorocaba... Já que tá chovendo o dia inteiro. Ah é? Hoje. Que seria hoje. Tá chovendo geral. Dá mais uma? Olha. Aí tá jantado. Gente olha. Eu também tô jantada. Bolinha aqui tá. Que bom. Esse ano não deu pra fazer muita coisa de milho. Ficou chovendo muito. Quando a gente viu o milho já tinha madurado. Eu tava... Eu tava... Eu tava pensando. Como que o tempo tá passando rápido. Olha nós estamos no meio de abril. Quase passando. Ele já viu. Hoje é mais de... Passou da metade já né? Tô pensando bem que o meu aniversário não tá tão longe assim. Ah... Eita. Ele já tá pensando no aniversário? Ué. Então... Ele já abriu. Hum... Mas tem uma casquinha aqui. Mas é tão boa. Olha. Tô com uma casquinha. Tô com uma... Eu vou comer mais um pedaço. Tô com uma... Eu vou comer mais um pedágio. Tô com uma... Tô com jantar. Tô com jantar. É... O único... Um... Quiníssimo... Olha. É que a... É que a... É que a... Ela é bem corante. Ela é... Muito dura na parte da casca. Hum... Isso aqui é bom, David. Ó. Eu também vou, mais um. Bem de pertinho pra você ver, ó. Ó. Eu acho que lá dá pra vocês fazerem, porque... Aí você vai na feira, o lugar aí, você acha milho... Milho verde, faz aí. Faz aí na casa de vocês. É facinho, gente. É facinho de fazer. Olha, fica uma delícia. Viu? Fica uma delícia. Pão, pão, pão. Além de ser, é bem mais saudável do que pão. Ah. Muito bom. O catapiri ficou bem bom também. Uhum. Ela é bem curvinha até, mas esse é o ponto que eu gosto mesmo. A coxinha, quando ela tá tipo crocante, ela tá tipo num tempos bem bom. Esse menino é o... Esse menino é o... É o... Ele é detalhista. É o crítico de... Ele é o detalhista, ele é crítico. É o crítico da coxinha. Ele faz no mínimo detalhe. Ele é, ele explica as coisas e o aroma, o cheiro, o paladar. Não, o cheiro da coxinha é sempre o mesmo. Você vai sentir um cheiro forte de catapiri. Geralmente vai ser o requeijão que também vai dar um gosto. Muito bem forte. Muito do catapiri que veio logo depois. Olha, já dá certo, dá pra cozinhar. Olha, você mostrou pro pessoal como tá bem recheadinho. Olha lá, pessoal, pode dizer que não tá bem, ó. Coxinha. Essa eu comprei lá, a Natalina. Tá na lanchonete ali. Aí ela vende lá. Eu comprei dela. Crua. Tá, tá. Ah, essa daqui? Uhum. Ah, é? Ah, tá. A Bú, não foi você que fez? Não. Ué, eu tô achando que você que fez? Ah, tá. Só fiz um pouco, né? Eu tô fazendo comercial aqui, achando que ele é você que fez. Mas é bom. Muito bom. Muito bom. Olha, tá deixando ele ver mais comer? Acaba com vontade de comer aí, ó. A gente chegando do trabalho, indo pro trabalho. Ele tá com fome. Com uma fome. Ô, dó. Eu vou trabalhar até agora. Terminei o alicercinho. Só que agora eu preciso comprar material. Aí sabe o jeito que tá. Eles não trazem aqui, porque tá chovendo. Aí tá ficando bom o barraquinho lá, né? Não é? O barraquinho do seu Fernando tá ficando bom. Não dou das galinhas. Deixa eu comprar mais telha lá e as madeiras já vou fazer pro lado de cá. Ah, enquanto não dá pra mexer ali. E é, só que chovendo também, né? Será que é chovendo? Fazer pelo menos lugar da Rua Mila. É. Galinha não gosta de chuva. Não gosta mesmo? Vai ficar chique. Vai ficar chique. Um galheiro chique. A Zezinha ali que ficou, a Mariazinha que ficou lá, deu sorte. O quente. O quente, hein? Lá tá embaixo da chuva. Vamos ver se vai nascer. Os neném da Mariazinha. Da Mariazinha. Mas, a gente já tem a Zezinha que já tem o, já saiu lá. Ela já chocou os ovos lá. Daí, vai ter a Mariazinha que também vai. Vai, eu acho que vai ser no final dos meses, né? Não. A Chiquinha, o lagarto, foi lá comer os ovinhos dela. E aqui tem esse, esse predador aqui, que tem muito, é lagarto, mas tem. Ele também tem cobra. Ele foi lá no ninho delas lá e comeu os ovinhos da Chiquinha. Só checou no nosso. E eles não pegaram na Angola lá, porque a Angola não sai do ninho, né? Ela é brava. Ela é brava, né? Uhum. Então, esse negócio de pegar a Angola, pegar os ovos e pegar e pôr o galinho, eu acho que não é o certo. O negócio é que tem que deixar a Angola mesmo chocar. O maior problema é que a Angola, depois que nasce os filhotes, ela anda muito, os bichinhos não conseguem acompanhar. Nós pode ter que tirar dela e prender, porque senão eles morrem tudo. A Angola anda demais. Eles até pequenininhos, não dá conta. Já viu, né? Já pensou? Eu tava vendo outro vídeo. Não dá conta, deixa pra mais tarde. Tava um outro vídeo que nós tava, acho que foi nesse último aqui, tava umas coxinhas ali, né? Aí eu vi um comentário, o pessoal falou assim, ah, tô até com dó do David ali, olhando aquela ali, vontade de comer logo essa coxinha. Hoje eu já mandei ele comer. O pessoal, não? Onde você vai? Eu já mandei ele comer. Falei assim, pode comer as coxinhas aí. Eu falei assim, pode comer as coxinhas. Você não fica passando vontade não, né, gente? Ah, ele é? O Diego também era, quando era dessa idade, tinha que ir lá no centro da cidade de Campinas, tinha que comer uma coxinha lá, senão não dava dó. E esse daqui é a mesma coisa. É igualzinho. Adoro uma coxinha. Você pagando a coxinha pra ele, uma coquinha, tá tudo resolvido. Onde você vai? Você vai comer? Não almoçou nada, comeu só nada. Mas por hoje tá bom, né, seu Camila? Tá bom. Adiantou lá o serviço. Aí eu falei pra vocês que eu ia fazer bolo, eu fiz bolo. Olha, que delícia. Essa pamonhinha assada aí, ó, ainda vai sobrar pro café da manhã. Vai, né? Ai, coisa boa. Eu ia fazer o de abacaxi, mas eu nem vou fazer hoje, né, porque senão não dá conta de comer, né? É, tem abacaxi em mim? Aí eu, abacaxi. Aí não. Só pra nós dois aqui, porque o Diego não come. Eu gosto de abacaxi. Então vamos comer um primeiro, aí depois ele come o outro. Ué, é tomando coca aí? Tô achando que eu tô tomando café, né, gente? Não é café, não. É que ele gosta da xícria. Da canequinha dos tantes. É, oi, tá enganado. Só que, gente, ele toma coca sem açúcar, viu? É, é coca sem açúcar. A gente, infelizmente... A gente, agora que estamos comprando só o refrigerante, sei que... Mesmo que não é bom, né, mas pelo menos já não tem açúcar, então eu tô... Ele acostumou. Até eu gosto mais do sem açúcar, quando eu tomo, eu não tomo muito. Mas quando eu tomo, eu tomo sem açúcar. Muito bom. Mas o café com adoçante não vale. Café sem... Eu tô satisfeita. E você? Eu vou pegar mais um pedacinho. Então vai lá. Bom, gente. Cerrando mais um dia. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se você fez aniversário hoje, que eu espero que o seu dia tenha sido muito, muito especial. Que você tenha passado um dia com saúde, que é o mais importante. E com paz. Eu acho que tudo que a gente precisa nesse mundo é saúde, paz e amor. Porque o resto, gente, o resto é complemento. Se você tem saúde, se você tem paz na sua casa, na sua vida. E se você tem Deus em primeiro lugar. O resto, gente, a gente vai à luta, a gente consegue. Pode, às vezes pode demorar um pouquinho, mas... Não se preocupa. É, não se preocupa. Se não deu pra comprar esse mês, deixa pro mês que vem. Tá? A luta é assim. Não faça dívida, né? Porque senão você se preocupa. É assim que eu penso, sabe? Viver bem, de qualidade. Eu sei que não tá fácil as coisas. Há muitas pessoas ficando desempregadas. Outros perderam o auxílio. Não estão recebendo. Então, a gente fica muito triste com isso, que as pessoas estão sofrendo também. E a nossa porta de saída foi vir pra roça. Porque aqui você não passa vontade. Você quer comer uma mandioca, você come. Você quer comer um milho, você come. Uma banana. Então, dá trabalho. Dá sim. Mas, pelo menos, você tem essa garantia. De você tá ali e você... Não, eu tenho de onde eu tirar. Tô comendo feijão, que é daqui mesmo. Já colhi daqui. O milho é daqui. A mandioca também é daqui. Então, a gente... A horta, né? Tá muito bonita. Tá linda a horta. Nossa. Então, essas coisas assim... E vai ficar mais bonita ainda. Essas coisas assim que enchem o nosso coração de alegria. Que incentiva nós a fazer mais. A trabalhar com conforto. Tudo é trabalhoso. Tudo é trabalhoso. E leva tempo pra terminar. E a gente tem que ir passinho por passinho. Até chegar lá. Aqui a gente tem. Tem o ovo. Tem a mandioca. Tem a horta. Tem milho. Tem outra coisa de época. Banana que nunca... Não falta. Não falta. Então, assim... É... Quando entrou a pandemia... Quando entrou a pandemia... Esse pensamento veio na minha cabeça na hora. Porque a gente ficar no lugar, na cidade... Sem o... Tudo isso que nós temos aqui hoje... Já vai fazer falta pra nós lá. Eu tenho certeza. Né? É. E sem contar o que a gente leva. Que nem o meu... Fomos pra lá no final de semana. Já levei lá um monte de ovo pro meu filho. Porque ele adora ovo, né? E assim... O que a gente tem aqui... A gente compartilha com outras pessoas. Compartilha com outras pessoas. A Kelly veio aqui... É... A Kelly não? Quem que veio aqui que levou? Ah... Que levou? Ah não... O... A gente doou banana pro Sodebé nesse dia. Sodebé. É o filho do Sodebé. Que veio aqui esses dias. Ele... A Kelly não levou porque lá na casa dela tem. Amor na rosa também. Então... Mas a... É... A Kelly e o Mar, né? Que eles não levaram porque lá eles tem. Eu perguntei. Lá no... Mas a gente doou bastante lá pro Sodebé. Mas pras netinhas dele que veio aqui. Eles gostam, né? É, então. Eles gostam muito. Sodebé gosta muito de banana. E lá na chácara dele não tem muito. Não tem muito espaço, né? É. Não tem muito espaço pra plantar. Mas é muito bom. Então, gente. É muito gratificante, viu? Muito, muito, muito bom. Ela escavou. Aqui. Mas vamos. Então, gente. É... O que nós desejamos pra todos vocês é isso. Que mesa farta... Muita paz, né? Sabe? Sabe? Sabe se aumentou três? Três coxinhas dessas, meu filho. O que nós desejamos pra vocês é... É... Muita paz. Muita alegria, né? E... E mesa farta, né? Que Deus abençoe vocês. Que não deixe faltar nada. Que Deus não deixe faltar nada, amigo de vocês. Né? Que cada dia seja uma dátiva de Deus. Né? Verdade. Seja uma alegria, né? Que nós possamos estar em paz. Deus é bom. Com certeza. Beijo, gente. Até amanhã, se Deus permitir. Deus quiser. Deus permitir. Amanhã a gente volta com mais novidade. Eu não sei o que Deus prepara pra gente amanhã. Mas, se Deus quiser, a gente volta, né, David? Sim, Deus quiser. A gente tá aí. Buxo enchei. Ó. Enchei o buxo da criança. Agora é tomar um banhinho. Agora vamos despedir desse povo lindo. Tomar um banhinho e... Vamos despedir desse povo lindo. Verdade. É, David. O que você tem pra falar pra esse povo lindo que tá aí? Então, pessoal, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Que a gente precisa bater esses um milhão de inscritos lá. Ó, 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 ó. Esse milhão tá demorando. Mas enquanto não tem milhão, mas tem milhão aqui, ó. É verdade. É, mas tem milhão, gente. Aqui não falta milhão, não. Todas as coisas acontecem... É, todas as... Sertão, graças. Também tá certo. É. Tá faltando um milhão de seguidores, mas o milhão tá aqui. O milhão tá aqui, ó. O milhão feito aqui. Esse milhão delicioso, ó. O milhão tá aqui, Jal. Continua. Mas que Deus abençoe vocês. Nós vamos chegar, sim, no tempo de Deus. É verdade. Na hora certa. Tenho certeza que nós vamos alcançar, sim, um milhão, dois milhões, três milhões. E assim por diante, né? Cada dia. Cada dia. Mas continua aí, deixando que terminar, querendo. E também não se esqueça de ativar o sininho, já que você vai receber todas as novas notificações que minha mãe mandaram aqui no canal. É verdade, ó. Se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Sei que tem muita gente que vê aí, vai lá, assiste o vídeo, mas não se inscreve. É. É. Deixa o seu joinha e se inscreve. Aí nós podemos contar com você, com um milhão, né? Verdade. É. Se você ir se inscrevendo, aí você vai fazer parte dessa família abençoada. É. Não paga nada. É de graça, né? Curtir, compartilhar, né? Só vai lá. Ajuda a gente bastante, viu? Como ajuda, viu? A gente incentivar, a gente fazer mais vídeos, crescer esse canal mais ainda, né? Que já tá grande. Beijo, gente. Ô, onde você vai? Volta aqui. Vamos despedir do pessoal. Tchau. Beijo, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Fica com Deus. Até amanhã. Amanhã a gente volta. Amém. Com chuva ou com sol. Isso. Se Deus permitir, nós estaremos aqui. Tchau, gente. Fica com Deus. Beijo. Obrigado. Beijo, beijo, beijo. Ih, invernou de novo. Olha isso. Hoje choveu, gente. Olha o tempo. Ih, choveu. Choveu, choveu, choveu. E pelo jeito, promete, hein? Ó. Tá muito fechado pra chuva. Ela dá uma diminuída e daqui a pouco volta de novo. Tá muito fechado. 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 Tá muito fechado.